Investigar a vida de alguém que desperta interesse em você é normal, principalmente se deseja saber quem é a pessoa e se vale a pena investir na relação. No entanto, esse comportamento pode ser um sinal de amor obsessivo, onde a pessoa não consegue ter paz se não souber o que o outro está fazendo ou com quem está falando. O desejo dela é estar ao lado da pessoa amada a qualquer custo, mesmo que isso custe a liberdade dela, demonstrando não só obsessão, mas também egoísmo. Se você acredita que está vivendo uma relação saudável, onde seu parceiro demonstra preocupação e cuidado excessivo, talvez esteja sendo vítima de obsessão. Neste vídeo, vou revelar seis sinais de um amor obsessivo, que pode estar te sufocando aos poucos. Portanto, assista até o final para descobrir toda a verdade. Primeiro sinal, tem ciúmes extremos. Pessoas com comportamento obsessivo podem sentir ciúme extremo ao ver seu parceiro interagindo com outras pessoas, especialmente se for do sexo oposto. Esse ciúme não é apenas uma preocupação com a possibilidade de perda, mas uma sensação avassaladora de ameaça e insegurança. Mesmo que as interações sejam triviais, como uma conversa casual, um cumprimento ou até mesmo uma curtida nas redes sociais, isso é suficiente para considerar como sinal de traição iminente. Esse ciúme extremo surge da insegurança e medo de abandono, onde acredita que não é boa o suficiente para manter o interesse do parceiro e, portanto, qualquer atenção direcionada a outra pessoa é considerada uma ameaça. Esses sentimentos são mais intensos quando existem experiências passadas de traição ou abandono, impedindo que a pessoa confie completamente no parceiro. Por exemplo, se o parceiro conversa com um colega de trabalho do sexo oposto, a pessoa obsessiva vai imaginar que algo mais está acontecendo, mesmo que a conversa seja completamente inocente. Portanto, se você se relaciona com alguém assim, provavelmente está vivendo uma relação obsessiva. Segundo sinal, controle e monitoramento. Quando alguém sente necessidade constante de saber onde o parceiro está, com quem está falando ou o que está fazendo, ultrapassa os limites da privacidade e confiança. Nesse quesito, uma pessoa obsessiva age dessa forma temendo que, se não mantiver um controle rígido sobre o parceiro, ele vai se afastar ou será seduzido por outra pessoa. Esse medo exagerado vem de experiências passadas de traição ou por questões de autoestima, onde acredita que não é capaz de manter o interesse do parceiro por conta própria. Isso também é causado por uma visão distorcida de amor, onde o controle é confundido com cuidado e proteção. Dessa maneira, uma pessoa possessiva pode enviar mensagens ou ligar repetidamente ao longo do dia, exigindo respostas imediatas e detalhadas sobre onde está e o que está fazendo. Também pode monitorar de perto suas atividades nas redes sociais, procurando saber quem segue, quem curte suas postagens e com quem interage. Em casos mais extremos, ela pode exigir suas senhas para verificar mensagens e e-mails ou até mesmo instalar aplicativos de rastreamento em seu celular, na intenção de saber sua localização em tempo real. Terceiro, dependência excessiva. A dependência emocional se desenvolve a partir de inseguranças pessoais e baixa autoestima, onde a pessoa tem uma visão negativa de si, acreditando que não é capaz de ser feliz sem alguém ao seu lado. Essa dependência faz com que acredite que o relacionamento é a única fonte de alegria e satisfação, negligenciando outras fontes de realização, como amigos, hobbies e crescimento pessoal. Portanto, se você está vivendo um amor obsessivo, a pessoa dependente vai exigir afirmações de amor e comprometimento da sua parte, muitas vezes exigindo elogios e confirmações de que ainda a ama e que não vai deixá-la. Essa dependência é tão doentia que mesmo pequenas separações, como um dia de trabalho ou uma viagem curta, podem desencadear ansiedade na pessoa dependente. Dessa forma, ela passa a se sentir perdida sem a presença do parceiro e pode adotar comportamentos opressores, como fazer ligações ou enviar mensagens frequentes. Além disso, vai sacrificar seus próprios interesses, hobbies e até relacionamentos com amigos e familiares em prol do relacionamento. Quarto sinal. Tentativas de isolamento. Uma pessoa com amor obsessivo vai tentar afastar o parceiro de amigos e familiares, temendo que a presença de outras pessoas diminuam o controle exercido sobre ele. Como enxerga os outros como ameaças, ela vai criar uma bolha em volta do parceiro, dando a entender que é a única fonte de apoio disponível. Em casos mais extremos, ela pode conduzir o parceiro ao isolamento físico, muitas vezes mudando de residência ou trabalho, visando dificultar o contato dele com outras pessoas. As consequências desse isolamento são devastadoras, onde o parceiro isolado passa a sentir-se solitário, emocionalmente dependente e desconectado do mundo. Quinto sinal. Foco exclusivo no parceiro. Um parceiro obsessivo gasta todo o seu tempo e energia ao relacionamento se esquecendo que existem outras áreas importantes na vida, como família, trabalho e interesses pessoais. Esse comportamento pode parecer uma demonstração de profundo amor e dedicação, mas, na realidade, é apenas a manifestação de insegurança e idealismo extremo, que é perigoso e prejudicial para todos os envolvidos. Por acreditar que o sacrifício em prol da relação é uma prova de amor ou compromisso, uma pessoa obsessiva vai se afastar de amigos e familiares para dedicar mais tempo ao parceiro, criando um ambiente de pressão e sufocamento. Dessa maneira, paixões e interesses que antes eram importantes agora são esquecidos ou colocados em segundo plano. Em casos mais extremos, a pessoa pode até negligenciar sua saúde física e mental, ignorando descanso e alimentação para dedicar mais tempo e atenção ao parceiro. Essa obsessão pode interferir no desempenho profissional e acadêmico da pessoa obsessiva, que pode faltar ao trabalho, perder prazos ou se distrair facilmente, comprometendo seu crescimento pessoal. Sexto sinal de obsessão. Invade o espaço dos outros. Uma pessoa obsessiva não respeita a privacidade do parceiro e manifesta isso mexendo em seu celular, vasculhando seus pertences pessoais ou até seguindo seus passos sem seu conhecimento. Esse comportamento é motivado pelo medo intenso de traição ou perda, que a conduz a permanecer em alerta constante, garantindo que o parceiro não esteja escondendo nada ou que não esteja querendo abandonar a relação. Esse medo é alimentado por experiências passadas de infidelidade, abandono ou por baixa autoestima, que fazem com que se sinta incapaz de manter o parceiro interessado. Ela enxerga a invasão de privacidade como uma forma de proteger a relação, acreditando que ao monitorar e controlar o parceiro, está evitando qualquer tipo de ameaça entre eles. No entanto, esse tipo de controle é ilusório e apenas aumenta a desconfiança, enfraquecendo a relação no longo prazo. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo!